E atenção para você que está nos assistindo neste exato momento, presta bem atenção porque a nossa equipe de reportagem recebeu algumas denúncias a respeito de mototaxistas que estão com coletes verdes. E aí, o que está acontecendo? De onde é essa galera? Será que eles estão planejando fazer alguma coisa de errado ou tem alguma coisa de certo aí? O fato é que nós vamos descobrir agora com o diretor do DMT, de Trisdela do Vale. Olha só, recebemos denúncias, as pessoas não sabem o que significa esses mototaxistas com este colete verde e agora vou pedir que você explique. Tem algo de errado ou tem algo de certo nisso? Não, não tem algo de errado não, tem algo de certo. É que esses mototaxi que vocês encontraram na cidade aqui de Pedreira e Trisdela do Vale, são os mototaxi de Trisdela do Vale. Trisdela do Vale está recadastrando, está colocando todos os mototaxi em situações legais, vão ter placa vermelha, tudo o que a lei pede, os nossos mototaxistas irão estar aptos para isso. Então, a população de Trisdela e Pedreira e região que encontrar um mototaxi com esse colete verde pode pegar toda a segurança que são mototaxi cadastrados, regularizados do município de Trisdela do Vale. Olha, agora eu creio que tem muitas pessoas aliviadas com esta sua resposta, mas eu vou lhe fazer outra pergunta. Diante de tudo isso que tem acontecido, esses coletes verdes, os aprimoramentos, a melhora do trânsito, podemos dizer que o município de Trisdela do Vale está cada vez mais em ascensão. Você corrobora, você confirma isso, que de fato a zona urbana está crescendo e por isso precisa passar por essas mudanças? Mas, para nós é o seguinte, não é nem nós, é a população em si que já veio nos parabenizar pela pavimentação, nos parabenizar pelo trânsito, o fluido do trânsito como está sendo feito em nossa cidade. Enfim, em toda a esfera municipal nós estamos trabalhando. O município está a todo vapor, realmente crescendo absolutamente. Então, nós temos o seguinte, agradecer a gestão municipal, o senhor prefeito Fred Malho, o nosso secretário Chico da TV, o secretário de Segurança, e toda a nossa equipe, os nossos guardas, todos que estão conosco trabalhando nesse projeto. E, de intermão, quero pedir o seguinte, que a população se conscientize, que a população nos ajude, que a população pegue os mototáxis que estão com os coletes verdes, que eles estão legalizados, estão cadastrados no DMT de Trisdela do Vale. Eu não poderia deixar de lhe falar que, como repórter, eu tenho recebido diversas denúncias também a respeito das pessoas que pegam aí os famosos mototáxis piratas. Tem muita gente, muito criminoso, que se disfarça de mototáxis e acaba ali levando algum bem dessa pessoa e acabo encontrando ela registrando o boletim de ocorrência da Delegacia de Polícia Civil. Qual o recado que você deixa nesse sentido em relação à segurança da vida das pessoas? O recado que o DMT deixa para essas pessoas é que peguem mototáxis que estão regularizados, como os coletes verdes que estão regularizados e, sim, que todos eles já vieram se cadastrar. Nós estamos fazendo um trabalho, deixando uma equipe que está aqui conosco de manhã e de tarde, esperando todos que vêm. O prefeito liberou todas as taxas de alvará e tudo que envolve o mototaxista para que eles possam vir se recadastrar e se tornar um mototáxi legal. E a população, sem medo, sem nenhuma dúvida, sem medo nenhum, pode pegar qualquer mototáxi que esteja com o colete verde, que são os mototáxis do município de Trisidela do Vale.